Olá, meu nome é Edson. Eu fiz um curso de Marceneria com o professor Lucas e as dificuldades que eu tinha no início do curso eram muitas, muitas mesmo. E no decorrer do curso eu aprendi muito, muito com ele. Basicamente não tinha noção nenhuma de Marceneria. E conheci o Lucas nas redes sociais, no Facebook. Lá o Lucas me passou muita confiança no jeito dele expor e explicar como seriam as aulas, teóricas, práticas. Ele tem uma didática muito boa, bacana. E tanto no curso dele, no apoio do curso, nas aulas, através de WhatsApp e algumas lives que foram feitas entre os participantes do curso, a gente conseguia tirar todas as dúvidas e acabamos fazendo até uma parte, podemos dizer assim, uma família. O meu conhecimento hoje, que eu tenho na parte de Marceneria, eu posso dizer que sou profissional. já fiz alguns trabalhos e até alguns apoio através do Lucas nas mídias e eu consegui com ele, WhatsApp, enfim, muito bom. E só tenho a agradecer ao Lucas como professor, um baita professor, um grande ser humano e desejo uma boa sorte para ele e acredito que a gente deva se encontrar em próximos cursos, se Deus quiser. Um abraço, Lucas!